Olá a todos. Minha voz sexy. Olá, meu nome é Kizua Gurgel, para quem não o conhece. E como luandense e pessoa que vive nesta cidade caótica, com vários males, doente, muito confusa com problemas de trânsito, valores perdidos, etc. Eu fui convidado para aqui vir falar, então vou falar daquilo que é a minha área, visto que nós temos que fazer muitas coisas para alterarmos os males que existem na nossa sociedade. O máximo que eu posso fazer é aquilo que me compete, aquilo que eu sei que é meu e aquilo que é a área que eu domino, não é? Então, Luanda é uma cidade muito caótica e todos os dias nós temos noção disso. Mas a vida anda de tal forma tão veloz e tão bruta que nós nem temos tempo de parar muitas das vezes para reagir isso no trânsito, com as faltas de educação que existem. Então, muitas das vezes só em cá, quando chegamos à casa, é que a gente reflete um bocadinho, então não temos como agir. Então, temos que todos ir buscar aquilo que nos compete, aquilo onde nós temos conhecimento, para podermos utilizar isso para alterar a nossa sociedade, não é? E podemos refazer e repescar isto que é o tal de lado humano, que é o que nós estamos a perder, que são os valores sobre os quais nós fomos educados. E vão-se perdendo cada dia mais, porque o mundo anda muito veloz. Então, o que é que eu vou vos falar? A música, não é? A música é uma expressão cultural e humana, é uma das formas de expressão humana. Existe desde sempre a nossa volta e desde os primórdios do próprio homem. Antes da própria fala se desenvolver, aliás, a própria fala desenvolveu-se a partir da música, não é? Faz parte dos nossos próprios instintos e rodeia-nos. A música está à nossa volta, nos sons que se imitem à nossa volta, na nossa própria fala, na buzina de um carro, no som da chuva, por aí a fora. E muitas das vezes nós reagimos a esses sons, à música, mesmo de forma inconsciente. Nós estamos sempre a ouvir. Um dos nossos sentidos primários é a audição. Então, muitas das vezes nós reagimos à música sem sequer darmos conta. E os nossos instintos auditivos estão sempre, sempre, sempre a serem incentivados, não é? E a serem picados. O poder da música. Como dizia, a música vive à nossa volta constantemente. Constantemente. Sem sequer darmos conta, muitas das vezes. A música é constituída por sons, combinação de sons e silêncios. Ou seja, o próprio silêncio faz parte da música. Muitas das vezes, quando nós queremos... Há muito barulho na cidade, nós queremos ir para o nosso quarto, desligar as luzes, fechar as cortinas, etc. E ouvir só silêncio. Nós estamos também a ouvir música, porque faz parte da própria música, não é? Os instintos auditivos. Como o corpo reage? O que é que acontece? Quando nós... Imaginemos, ouvimos o disparado de uma arma, nós temos tendência de nos recolhermos sempre. Ou seja, o corpo reage. Mesmo quando trata-se de música. A música pode nos acalmar, como pode nos excitar, porque o corpo reage a isso. Claro, muitas das vezes, nós contamos quando estamos a ouvir música. Mas o próprio corpo entra naquela cadência da música, então isto tem um efeito sobre o nosso corpo. Ok? Hoje em dia, a música já é utilizada, tendo essa noção, a música é utilizada até para fins comerciais e outros. Deixem-me-vos explicar para que vocês entendam minimamente. Por exemplo, às vezes entramos num elevador e tem lá aquela música de elevador, não é? Até às vezes o pessoal já chama mesmo de música de elevador. Essa música de elevador tem um efeito propositado. Isso é para manipular, por exemplo, aquelas pessoas que são claustrofóbricas, não é? Ou que têm medo de elevador. E, naturalmente, essa música é uma música muito calma, tocada de forma baixinha, calma, bastante cadenciada. Kenny G, por aí a fora. Uma coisa assim sensual. E, principalmente, tocada com instrumentos que suscitem calmia, não é? Então tem esse exato efeito. Por exemplo, nos supermercados, não é? Que agora andei na boca do povo o Pingo Doce. Pingo Doce, aquilo aqui foi complicado. A minha dama disse que entrou para lá às oito e meia da manhã, saiu tipo às 17. Eu não aguentava, eu ia-me embora. Mas, pronto, eu lutei tudo. Nos supermercados, naquele dia a música não funcionou para nada, não é? Mas, normalmente, nos supermercados, o que é que tem? Tem música que suscite e que nos leve à sensibilidade, não é? A ideia de família, não é? Principalmente nos fins de semana, porque, normalmente, as pessoas vão ao supermercado em massa ao fim de semana, porque, como trabalhadores, é quando têm esse tempo durante o fim de semana para irem às compras. E, normalmente, vão com as famílias. Então tem aquela música de família que suscita aquele ambiente para comprar coisas para a escola, pensar nos miúdos que é que gostam para levar para o lanche, por aí a fora. Isso tudo para manter aquelas pessoas. Mas, quando, por exemplo, os supermercados querem fechar, põe uma música, assim, super aborrecida. Quando um gajo entra e diz, ih, pá, isto está pesado. Isto está pesado, não vale a pena. Então dá sempre aquela sensação de, pá pá, quanto mais rápido formos, embora, melhor. Mas isto é propositado. Nós, muitas das vezes, nem damos conta, porque os nossos instintos auditivos funcionam naturalmente como instintos, funcionam por si, por impulso, sem sequer nós darmos conta. Por exemplo, vamos a uma loja, desculpem lá estar a citar marcas, vamos a uma loja da Levis, imaginemos, e a música que está ali, o ambiente está a bombar. Talvez um gajo está a escolher umas calças, mas está para abenar o capacete. Esta camisa bate, boa, é, menino, na noite com este mambo, está-se bem. Mas isso, muitas vezes, nem damos conta, não é? Mas as pessoas que estão por trás sabem disto, então usam a música de forma manipuladora, não é? Para que as pessoas possam comprar mais. Isto tudo para vos falar do poder da música, não é? Ok. E a seguir. A música manipulada para manipular. O que é que isto quer dizer? Música, por exemplo, vou-vos falar de um exemplo perfeito, não é? Vocês conhecem aquela música? Eu vou morrer em Angola, com armas, com armas de guerra na mão. Granada, Granada, será meu caixão. Enterro, enterro, será na patrulha. Conhecem, não é? A maior parte conhecem, sim ou não? Sim. Exato. O que é que tem esta música? Por que é que eu chamo esta música de manipulada para manipular? Exatamente por quê? Vou tirar a letra. Vamos pôr a letra da parte. Lá, 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 lá. Super alegre, não é? Então, ela é posta numa melodia bastante alegre, bastante festiva, mas no fundo a mensagem que tem por trás é para incentivar a coragem de morrer por alguma coisa, com uma granada na mão, na patrulha, com uma calagem nem que seja com tiro nos cornos. Está a perceber? Então, é possível manipular a música e neste aspecto, por exemplo, é feito de forma propositada, não é? Isto tudo acontece também pelo seguinte, a música tem várias vertentes, deixem-me pegar a guitarra para vos ajudar a entender algumas coisas. Bom, está ligada a guitarra? Está ligada a guitarra? Enquanto ligam a guitarra, enquanto falando da manipulação da música, da própria música, a música já foi utilizada e é sempre utilizada, associada a praticamente tudo que nós fazemos. O próprio spot da TEDx tem música por trás, vamos à igreja, a gente canta. Quando há campanha, há músicas associadas a campanhas políticas. A música nunca é nem pode ser dissociada do anúncio publicitário e já se fez muito, como por exemplo, 25 de abril, que nós chamávamos música de intervenção, ou seja, que era utilizada para difundir mensagens que poderiam ser proibidas, não é? E mensagens para despertar nas pessoas que era preciso mudar isto ou aquilo. Então, quando eu digo que é preciso nós mudarmos alguma coisa na sociedade, quero também que as pessoas entendam que a música tem esse poder, para nós podermos influenciar certas mudanças de comportamento, chamamos a atenção a muitas coisas. A guitarra já está ligada? Não tem guitarra? Não tem guitarra? Guitarra, por favor, liguem só aí a guitarra. Som, som, som. Vou ter que me descontar esses minutos aí. Também eu sou o último, ninguém mais vai falar. Isso, preciso da guitarra simplesmente, então, enquanto o lobo não vem, vou-vos falar do seguinte. Tem os tons maiores e os tons menores. Isso que eu estava a falar daquela música, não é? Eu vou morrer em Angola com armas de guerra na mão. E como é que nós podemos manipular? Normalmente os tons menores são tons muito mais cabisbaixos, não é? Que dão-se sempre uma sensação de meio de nostalgia, que é coisa meio triste. E os sons maiores, exatamente, ao contrário, são tons muito mais festivos, muito mais alegres, bastante mais coloridos, com cores muito mais vivas. Como nós no estúdio costumamos dizer que a música tem sons, às vezes, olha, põe aquela nota assim, castanha, que está de fora, às vezes eu não percebo, mas castanha, o que é que isso quer dizer? Não, mais azul, exatamente porque as sonoridades também suscitam cores. As sonoridades também suscitam emoções. Eu precisava de uma guitarra para dar esse exemplo. Guitarra, só os favor. Vá lá, pessoal. Népias. Pronto, olha, uma salva de calmas para o meu tripé de microfone. Tens que apontar assim, tripé. Vou-vos dar uma ideia de que um tom menor é. E vocês vão depois me dizer se têm uma sensação assim, não. Pode mesmo que seja calma, mas uma coisa assim, nostálgica. Devo estar a falar da minha mãe, saudade da minha mãe. Ai, meu filho que morreu, não é? Ou seja, tem uma carga emocional grande, pesada, não é? Agora vamos a um tom maior. Sentiram a diferença? Entendem, não é? Então. Aqui está a diferença de um tom menor e de um tom maior, a força e a expressão que tem. Então, isso naturalmente deve ser utilizado. Mas muitas das vezes pode-se manipular. É o exemplo que eu estava a dar. Pegámos um tom super festivo e metemos uma mensagem negativa por trás, de certa forma escondida, para podermos incontir. A música pode funcionar até como lavagem cerebral, acreditem ou não. E neste caso que eu vos dei, que é o voo a morrer em Angola, por aí afora. Não é? E foi exatamente utilizado nesse sentido. Agora, a música na aprendizagem. A música na aprendizagem é uma ferramenta muito viável e muito forte. Quem aqui é que não aprendeu a tabuada a cantar? Todo mundo aprendeu a tabuada a cantar. Se calhar não aprendeu, decorou, não é? Por isso é que eu estava a dizer, decorar. Ou seja, pode servir como lavagem cerebral, de vez incutir alguma coisa na cabeça. Dois mais um, dois, banani. Muita gente só se lembra da melodia. Não lembra-se da letra, não é? Pronto. Também como aprendi os meses do ano em inglês, os dias da semana, por aí afora. Então, é uma ferramenta muito importante para nós podermos aprender e se implementarmos isso na escola. A educação física exercita o corpo. O corpo em si. Não é? A música exercita a mente. Claro que a matemática também exercita a mente, mas a música exercita a mente no outro sentido. Porque vai exercitar uma área específica da mente, que são os sentimentos. Não é? Vai exercitar os sentimentos, vai aguçar os próprios sentimentos. Então, se implementar-se a música na educação primária das crianças, e mesmo por aí afora, claro, não vamos para a faculdade da música, não sei o que queríamos ser músicos. Mas, desde o início, por exemplo, na primária, isto vai fazer com que, para já, tenhamos crianças com a sensibilidade aguçada para a própria música, mas muito mais ternas, visto que, hoje em dia, as coisas são tão estressadas, as próprias crianças estão sujeitas a coisas muito violentas, como, por exemplo, acordar às 5 da manhã para estar nas escolas às 8 e ficam horas e horas dentro do carro. Não é? Se elas estiverem algum tempo na escola a dar um bocado de música, um bocado de instrução musical, vão aguçar outros sentimentos, vão exercitar os sentimentos e, amanhã, teremos crianças um bocado mais ternas, um bocado mais calmas, um bocado mais compassadas, visto que andamos num grande descompasso. E vou-vos falar também agora, já para os adultos que acenamos às crianças, vou-vos falar de algo que é a dieta sonora. Não sei se alguém já ouviu falar do que é a dieta sonora. O tempo está a dar rápido, caramba. A dieta sonora, parece uma coisa meio esquisita, não é? Mas a dieta sonora é uma ferramenta terapêutica que muitos terapêuticos usam para curar pessoas com problemas, com problemas mentais, com atrasos, com dificuldades de fala, com dificuldades disto, daquilo. Isto tudo, o dia a dia, a senora, claro, exercitando música, aprendendo um instrumento, não é? Porque isto vai aguçar outro tipo de sentimentos, outro tipo de sentidos. Mas para todos nós que vivemos o dia a dia com stress, com problemas, e como já foi aqui dito, estamos numa sociedade doente. Uma das melhores formas de nós curarmos e tratarmos o nosso stress é através da dieta sonora. Ou seja, selecionarmos músicas que suscitem de nós certas coisas e quando chegamos a casa termos esse exercício, pôr certo tipo de música que nos leva para outro sítio, que pegue em nós, e a música tem esse poder, pegar em nós e nos transportar para outro mundo, onde a gente possa ver as coisas de forma mais calma, de forma mais serena. Então, essa é a dieta sonora. E depois aqui, o ponto forte da minha palestra, que é a sociedade canta. Isto tudo porquê? E venho-vos falar do poder da música para ajudar a sociedade, porque é preciso fazer muita coisa, naturalmente. A música é a forma mais viável de transmitirmos certas mensagens. Se eu tiver aqui o microfone na mão, vocês estão aqui todos sentados a ouvir-me. Se eu tiver uma Kalashnikov aqui, está todo mundo a correr. Percebem? Então, com a música nós podemos alcançar tudo e todos. Vou-vos dar um exemplo. Depois, as frases que nós dizemos, isto é preciso ter noção, é preciso que os músicos tenham noção da sua responsabilidade quanto a isso. Eu, há tempos, tive um debate engraçado no Facebook, por causa mais ou menos dessa coisa, mas vamos por aí. Mas, exatamente porque eu falo da responsabilidade que o músico tem. Porque, imaginemos, se eu puser no mercado uma música forte a dizer disparate, se aquilo fica. As crianças vão-se a cantar. Outro dia, eu estava a passar e vi a filha da vizinha. Olá, amiga da gatuna. Olá, amiga da gatuna. Dispacha. Grande da pico. A criança podia estar a cantar coisas muito mais interessantes. Mas, por exemplo, coisas que ficaram que ficaram na cabeça de todos nós e através só da música. Por exemplo, Yauá. Yauá. Tado. Tado. Isso tudo vocês aprenderam numa música. Certo? E fica. E acaba por ficar registrado e depois se torna-se até identidade. Portanto, é preciso ter muito cuidado com o conteúdo que nós vamos pôr nas músicas. e se vocês conhecem músicos, falem disso aos vossos músicos. Mas usamos a música nesse sentido. Perdão. Para transmitirmos mensagens fortes que hoje nós precisamos de mensagens fortes e exemplos fortes para nós mudarmos a nossa sociedade. E agora vou-vos falar de algo que é muito interessante que é a harmonia. Todo mundo conhece a harmonia. Mas o que significa harmonia? Nós tivemos aqui momentos de harmonia muito engraçados. A bocado pediram para se levantar e dar abraços. Eu não percebi muito bem mas foi muito afixe. Não é? Foi muito afixe. Foi um momento de harmonia bonito porque a gente deu abraços, etc. E se calhar até demos um abraço a uma pessoa que já começamos aí o dia inteiro e nem sequer dissemos um olá. Não é? Harmonia também é que estamos todos aqui reunidos com ideias e estamos a partilhar de forma harmónica. Harmonia é a junção de digamos, de coisas coisas individuais funcionando em grupo. Não é? Mas na música a música a música harmonia é uma das vertentes mais importantes porque a harmonia ou seja a música tem sete notas não é? Muita gente diz que são oito mentira. A oitava é a repetição da primeira nota. Tem sete notas e cada uma delas existe individualmente não é? mas a harmonia faz com que elas se juntem e depois aí possa existir a música porque sem harmonia não existe música as notas teriam simplesmente notas sozinhas e cada uma ia fazer a sua porcaria. Não tinha sentido nenhum. Eu vou querer a vossa ajuda para fazermos aqui um exercício para sentir minimamente o que é a harmonia. Então vamos entender o que é está tudo maluco hoje vamos entender o que é a harmonia na música o sentido que ela dá e é exatamente isso que nós devemos praticar na sociedade não é? quando ouvimos música temos aquele sentido de epá isto está a soar bem então nós trabalhando juntos na sociedade se pudermos usar a música também como exemplo as coisas vão soar muito melhor porque sinceramente muitas vezes no último momento possível prefiro ficar em casa que há muito barulho lá fora. Eu vou utilizar o exemplo de um indivíduo inspirador não é? Vamos lá ver se funciona que é o Bobby McFerry acho que vocês já ouviram não é? Claro quem não conhece vai gostar de ouvir Don't Worry Be Happy então vou-vos dar uns exemplos ouço está tudo contra mim hoje não faz mal por exemplo normalmente todos os acordos são os acordos base são formados por três notas que é a tónica a terceira e a quinta não é? então aí a harmonia das três é que faz o acorde isto é só um exemplo para vermos a harmonia na sociedade harmonia na música então temos o dó temos o mi e o sol as três juntas cada uma delas só faz pom pom uma só é só pom pom outra não interessa mas elas três juntas fazem este efeito estão a funcionar em harmonia ou seja cada uma com a sua própria função mas juntas a um equilíbrio e depois dá aquela sonoridade que nós na música chamamos de harmonia ok então eu vou ser um bocadinho atrevido e vamos tentar vocês têm que colaborar vamos tentar dividir um bocadinho a coisa aqui na sala ou seja vamos tentar fazer um acorde vamos tentar ou não eu ouvi uns já está no tempo meu tempo acabou bom meu tempo acabou vamos tentar fazer um acorde que é muito simples que é mesmo o acorde de dó mas se precisava da nossa ajuda então vamos dividir mais ou menos as primeiras três filas ficam uma as outras três filas a seguir ficam outra nota e depois lá em cima outra pode ser as primeiras três filas vai lá de novo vai as outras três filas a fila de trás por favor e a fila de cima bonito ok então o que nós vamos fazer é tentar fazer tudo ao mesmo tempo ok eu vou pedir a fila da frente primeiro a primeira nota depois as outras vão fazendo por cima eu vou dar a nota ok mas tem que fazer de forma repetitiva e depois as outras vão entrar ok aí vai só a primeira fila mais alto por favor fila de cima a última fila mais alto aqui está o acorde aí está a harmonia isto aqui é a harmonia mostrar uma palmas para vocês ou seja nós nos dividimos podemos fazer isto funcionar muito obrigado então esta foi foi a minha intervenção sobre a música e a sociedade obrigado Kizu tem mais uma coisa Kizu ainda não vai quando a gente pensou organizar o TEDx Luanda também pensamos em música não é? e a música que nos veio à cabeça foi qual foi a música Kizu? O que eu quero O que eu quero André Mingas ah mas nós distorcemos um pouco o título e chamamos colher pitangas que é parte de colher sonhos o Kizu vai nos oferecer vai nos brindar aqui agora lá em cima vai chover pitangas daquele lado fiquem atentos as pitangas vão caindo enquanto o Kizu vai interpretando a música e isso vai ser a final a peça final e depois eu chamo aqui o meu pessoal todo a equipe da TEDx Luanda fazemos aqui os agradecimentos comuns Kizu brinda-nos com essa música as pitangas vão caindo mas vocês têm que ajudar já sabem fazer o acorde de dó portanto ajudem lá podem ajudar com palmas e se quiserem ok gente buscando em vão uma esperança um sorriso uma flor uma palavra amiga procurando agarrar hoje o tempo falar de amor de carinho e de paz colher jasmim fazer poesia com todas as letras contar as estrelas saudar a vida ver os deuses iguais a mim colher jasmim fazer poesia com todas as letras contar as estrelas saudar a vida ver os deuses iguais a mim ajudem sou um jovem como tu quero a vida ver sorrir viajar ter amigos ver Luanda a flor ver o pôr do sol ver nosso país tão lindo tão lindo tão lindo tão lindo inspirando emoções sou um jovem como tu quero a vida ver sorrir viajar ter amigos ver Luanda a flor ver o pôr do sol ver nosso país tão lindo tão lindo tão lindo tão lindo inspirando emoções gente buscada e vai uma esperança um sorriso uma flor uma palavra amiga procurando agarrar hoje o tempo falar de amor de carinho e de paz colher jasmin fazer poesia com todas as letras contar as estrelas saudar a vida ver os deuses iguais a mim colher jasmin fazer poesia com todas as letras contar as estrelas saudar a vida ver os deuses iguais a mim sou um jovem como tu quero a vida ver sorrir viajar ter amigos ver Luanda a flor ver o pôr do sol ver nosso país tão lindo tão lindo tão lindo inspirando emoções sou um jovem como tu quero a vida ver sorrir viajar ter amigos ver Luanda a flor ver o pôr do sol ver nosso país tão lindo Tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspira, mais uma vez Sou um jovem como tu Quero a vida ver sorrir Viajar, ter amigos Ver Luanda a florir Ver o pôr do sol Ver nosso país Tão lindo, tão lindo, tão lindo Inspirando emoção Tão lindo, tão lindo